Tentando trazer cada vez mais conteúdos diferentes aqui para o canal, hoje vou falar sobre o Ray-Ban Stories. Esse óculos bonitão que tem câmera. Será que vale a pena? Primeiro vamos falar de design. Essa minha unidade é do modelo Wayfair. Eu acho que eu falei isso certo, só um momento. E como vocês podem ver, é da cor preta. Porém, dessa linha Stories, que tem câmera, temos diversos estilos diferentes, inclusive com lentes diferentes, que você pode escolher e montar do jeito que quiser no site da Ray-Ban. Olha, vou ser sincero, de todos os modelos, o que eu mais achei bonito foi esse daqui. Eu acho que pessoalmente combina mais comigo e que no caso desse modelo, deixa as câmeras bem mais discretas. E acaba que ninguém fica notando ela, ninguém vai perceber que é um óculos diferente e principalmente mais caro. E isso a gente tem que elogiar a Ray-Ban, tá? Nesse pequeno óculos temos duas câmeras, quatro mini alto-falantes e ainda três microfones. Isso tudo sem deixar a haste do óculos muito espessa e principalmente sem deixar o óculos muito pesado. Porque, querendo ou não, é algo que a gente vai apoiar aqui na nossa orelha e também no nosso nariz. Não pode ser algo pesado, senão vai incomodar de usar. E você pode ficar tranquilo que ele não é desconfortável na hora de usar, tá? A haste de fato é um pouquinho mais espessa, já que o hardware todo tá aqui dentro. E ela é um pouquinho mais rígida, né? Não é tão flexível igual outros óculos. Então isso pode deixar ele um pouquinho mais frágil se você sentar por acaso, né? Sem querer em cima dele. Mas nada que fica apertando aqui do lado na hora de usar. Aqui na frente, pessoal, temos as câmeras. Ambas com 5 megapixels cada uma. E que pra gravar um vídeo, é só você, olha só, apertar um botão aqui, o LED já tá acendendo. E pronto, ele vai começar a gravar um vídeo de até 60 segundos. Algo estranho, pessoal, é que ele grava em um formato quadrado, né? Com aspecto 1 para 1, resolução 1184 por 1184. E que por causa do sensor pequeno, a qualidade não é das melhores. Olha, pessoal, nem se compara com a qualidade de um celular hoje em dia. Aliás, eu esperava a qualidade de um iPhone 5S da vida, que foi lançado lá em 2013, mas que pelo menos já filmava em Full HD e tem um sensor bem pequeno também. O mais curioso, pessoal, é que esse óculos chama, igual vocês podem ver aqui, Stories, né? Então, assim, eu esperava pelo menos ele filmar na vertical. Como ele filma um por um, né, um formato quadrado, se a gente quiser postar no Stories do Instagram, a gente tem que cropar o vídeo pra preencher toda a tela do celular. E esse zoom que a gente dá, deixa mais visível ainda a qualidade simples do sensor. Olha, eu vou falar que em dias claros, com boa iluminação, dá sim pra fazer um pequeno vlog do seu dia a dia, fica bem legal a perspectiva de primeira pessoa. E assim, se não for nada profissional, quebra o gado. A gente perde um pouquinho de visão periférica, né, por ele gravar quadrado. Então, se você estiver segurando o celular da vida, você tem que segurar um pouquinho mais em cima, assim, pra ele aparecer no take. Mas, dá pra fazer um vlogzinho legal. O problema é que, à noite ou em baixa luz, como o sensor é bem pequeno, o óculos vai jogar o ISO lá em cima e a imagem vai granular demais. Não fica legal. Ele devia chamar Ray-Ban Post, porque esse formato quadrado é perfeito apenas pra posts no Instagram ou no Facebook, não pra usar nos stories. Quem sabe, às vezes, eles atualizam o óculos numa próxima versão pra filmar com o campo de visão maior. Dá também pra tirar fotos com ele. É só apertar e segurar. Mas, mais uma vez, estamos limitados aos 5 megapixels do sensor, então não é uma foto tão boa assim, não. Algo interessante nesse carinha, e que pra uma primeira versão eu achei bem legal, é que, igual eu falei, ainda temos alto-falantes e microfones. Ou seja, você pode ouvir música nele e até mesmo atender ligação. E o mais legal é que, do lado aqui em Swatch, temos um sensor que você consegue aumentar o volume, diminuir o volume, pausar e até avançar a música. Isso é bem legal. A qualidade do som não é muito boa, tá? É bem baixinho mesmo. Se tiver muito barulho em volta, você não vai conseguir escutar a sua música. Mas, assim, enquanto eu estava caminhando com o Volt, eu fiquei escutando alguma coisinha. Às vezes, se você estiver fazendo uma trilha, e você esqueceu se for em casa, e quer deixar a música de fundo bem baixinho, ah, é pra isso, vai ser ok. E, Gabriel, como que carrega a bateria desse Ray-Ban? Ele não tem nenhum conector. É muito bacana, tá? Quando você fecha ele, o conector fica exposto, e aí você guarda ele na caixinha, que além de ser de cor e ter uma qualidade incrível, consegue dar até 3 cargas no seu óculos. E, olha, autonomia de bateria, eu achei que a Ray-Ban exagerou um pouquinho. Fala em até 6 horas. Mas isso, pessoal, só se for sem ouvir música, sem usar pra ligação, sem fazer nada, tá? Só usando ele como óculos mesmo. E aí você vai deixar a bateria consumindo parada, sem fazer nada. Porque eu gravando conteúdo com ele, pra fazer esse review, eu gravei muita coisa, eu fiquei vários dias testando, eu usei ele durante uma hora, filmando direto, e quando eu vi no aplicativo, a bateria estava em 20%. Então, não é uma bateria muito boa. Mas também, como que ia colocar uma bateria tão grande aqui, né? Olha o tamanho, é um óculos. Mas beleza, Gabriel, vale a pena comprar o Ray-Ban Stories? Olha, além de eles serem os óculos smart mais bonitos do mercado, na minha opinião, óculos smart, isso daqui é engraçado, né? Smart Glasses. Na minha opinião, ele é o óculos mais bonito, né? Ele é um produto que, usando o dia a dia, você consegue rapidamente registrar algum acontecimento importante, ou até mesmo uma diversão com os amigos, com apenas o encostar de um dedo. Ih, caralho! Deu ruim aí, ó. Deu ruim aí, ó. Calma, gente. Relaxa. Relaxa. Criando uma perspectiva em primeira pessoa, sem precisar ficar com uma GoPro de pendurada na cabeça. E, pessoal, isso às vezes é bem massa, tá? Eu estava dirigindo meu carro, às vezes na estrada, eu queria fazer uma imagenzinha dirigindo, eu rapidinho apertava o botão aqui, sem ter que tirar o celular, sem ter que me distrair, ele estava filmando, e aí eu conseguia fazer um videozinho. Isso é bem legal. Mas, assim, custando 299 dólares, e não vendendo no Brasil, o que faz ele chegar por mais de 2 mil reais aqui, com o que importa ele, né, trás de fora e tudo mais, eu não acho que vale a pena comprar pensando na câmera, né? É um produto legal, mas ainda está muito no início. Quem sabe em uma próxima versão, ele melhore consideravelmente, gravando em um campo de visão maior, com uma qualidade melhor, e aí sim vai dar pra indicar, pra fazer uns vídeos divertidos, às vezes dos seus amigos, de uma festa, alguma coisa assim, mas por um primeiro modelo, eu achei muito legal mesmo, eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, e até a próxima. Qualquer crítica ou sugestão, pode comentar aí embaixo, beleza? Valeu!